A CIDADE NO BRASIL 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 Legal te encontrar o quarteto de cordas do Departamento de Física precisa de um violoncelista E o Elliot Wong? Ele mudou sua área de pesquisa para alta radiação, sofreu um pequeno acidente e agora o pessoal não quer ficar perto dele E aí tá dentro? Claro, por que não? Ótimo, o ensaio é às terças na sua casa Por que na minha casa? O Departamento de Energia acha nosso local de ensaio meio explosivo Foi igualmente Leonard não sabia que você tocava o violoncelo É, meus pais acharam que só por me chamarem de Leonard e me porem em turmas especiais eu já não seria zoado o suficiente Já que gosta de música eu sei fazer percussão vocal É mesmo? Eu não gosto tanto de música A sua amiga é bonitinha, rola alguma coisa entre vocês? A Leslie? Não, não É brincadeira? Ele a chamou para sair uma vez, foi uma falha vergonhosa Valeu, Sheldon Ah, me perdoe, deveria ser um segredo Ai, que chato, vocês iam fazer um casal fofo Oh, droga O que foi? Ela não anotou meu pedido Como vai anotar seu pedido se tem medo de falar com ela? Isso não importa, ela vai ficar sem uns 10% O que a Penny quis dizer com vocês iam fazer um casal fofo? Bom, eu acho que ela quis dizer que os dois juntos constituiriam um casal que os outros considerariam fofo Uma interpretação alternativa um pouco menos provável seria que vocês construíssem um casal Diriam, olhem, o Leonard e a Leslie criaram o senhor e a senhora Smith, eles não são os amores? Se a Penny não sabia que a Leslie já tinha me dito não, então significa que sem ambiguidade ela, Penny, acha que eu devia chamar ela, Leslie, para sair O que indica que ela, Penny, não tem nenhum interesse que eu chame ela, Penny, para sair Porque se ela soubesse que eu chamei a Leslie para sair e que ela, Leslie, recusou Então ela, Penny, poderia estar querendo me consolar Oh, que chato, vocês iam fazer um casal fofo Mas estava pensando Ótimo, o Leonard ainda está disponível Você tem muita sorte, Leonard Por quê? Você está falando com um dos três homens no hemisfério ocidental capazes de seguir sua linha de raciocínio E o que achou? Eu disse que eu posso seguir, não que eu me importo No início o universo era denso e quem...